7h54 já estão abertas as inscrições para o sistema de seleção unificada do Ministério da Educação, o SISU. O procedimento deve ser feito pela internet no site do SISU até o dia 22 deste mês. A plataforma online é utilizada pelos estudantes que fizeram o Enem de 2014 para inscrição nas instituições de ensino superior. Ao todo, serão oferecidas mais de 200 mil vagas em universidades públicas. Com quedas sucessivas a sete dias, o volume armazenado no sistema Cantareira, principal reservatório de água do estado de São Paulo, chegou a 5,9% da capacidade. Desde o dia 16, não é registrada chuva na região dos reservatórios, de acordo com o boletim diário da Companhia de Saneamento Básico, a Sabesp. Na semana passada, o governador Geraldo Alckmin anunciou a possibilidade de utilizar a terceira cota do volume morto, uma reserva que fica abaixo das tubulações de captação do sistema Cantareira. Os investidores e analistas do mercado financeiro elevaram pela terceira vez consecutiva a projeção de inflação para 2015, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A estimativa passou para 6,67% e continua acima do teto da meta, que é de 6,5%. Com relação à taxa básica de juros, a Selic, a previsão para 2015 permanece em 12,5% ao ano. Hoje o consultor Alex Lima traz informações sobre a declaração do imposto de renda de profissionais liberais. Bom dia, Alex. Bom dia, Sena. Hoje vamos falar sobre a mudança na lei da regulamentação para os profissionais liberais que terão que informar na sua próxima declaração de imposto de renda o CPF dos seus clientes e pessoas físicas. Profissionais liberais como médicos, odontólogos, advogados, fonodiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e psicanalistas deverão tomar esse procedimento. Para que no imposto de renda de pessoa física desse profissional liberal de 2016, ele possa fazer importação e apresentar esses números no seu imposto de renda. Então, profissional liberal, fique atento, baixe o aplicativo no site da Receita e comece a se organizar durante o ano de 2015 e não cair na malha fina na declaração de 2016. Ficamos por aqui, até a próxima. Muito bem, chegou o momento do nosso bate-papo esportivo ao vivo aqui com o Luiz Magalhães, que já está ao meu lado. Bom dia, Luiz. O Guarani apresentou o novo uniforme, então? Apresentou, sim. Sena, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Acontece Regional. Ontem teve um evento de gala lá no Salão Nobre do Estádio Brinco de Ouro da Princesa, onde eles apresentaram o novo uniforme, a nova fornecedora esportiva do Guarani, que é essa Roma. Se escreve, a torcida fica se perguntando se é Roma ou se é Joma, porque se escreve com J, né, Sena? Mas é espanhola, então é uma empresa espanhola, então é Roma mesmo que se lê. Então, está aí o novo uniforme do Guarani, simples, parecido um pouco com o do antigo patrocinador, né? Do antigo fornecedor esportivo. Mas está aí, então, apresentado o novo uniforme para essa temporada. O contrato com a Roma vai até 2015, até o final desse ano. Então, mas esse contrato pode ser renovado até 2017. Então, está aí. É assim que o Guarani vai jogar durante esse ano aí, Sena. Mas a impressão minha, um uniforme azul, outro é... não sei nem que cor é aquilo ali. É, o azul é o do goleiro, né? Ah, ah, tá bom. Geralmente é... Agora que está passando o uniforme aí, da equipe. Isso, o uniforme da equipe é o verde, sim. O primeiro, o segundo é o branco e o do goleiro é o azul e o vermelho ali. Ah, mas que diferença tem? Você pode me explicar, Luiz? Ah, a diferença é mais a empresa fornecedora mesmo, Sena. O material, o tecido, são diferentes. Essa Roma aí, ela fornece também para algumas seleções como Honduras, alguns times da Espanha, então ela é um pouco conhecida, mas ela é de médio porte. Pelo nível das competições que o Guarani está disputando esse ano, não tem muito o que escolher, não, Sena. Série C, Série A2, não tem nenhum campeonato de elite, então eu acho que está de bom tamanho aí. Agora vamos falar um pouquinho da Ponte Preta rapidamente, que o nosso tempo é curto e a Gabi já deve estar brava. Você está falando no meu ouvido aí. O volante Bruno Silva deve deixar o time da Ponte Preta, ele que voltou de empréstimo da Chapecoense, deve estar acertando com o Vasco, então deve estar mudando aí para a colina Bruno Silva, que nem chegou a treinar ontem. E o Ferrugem, que estava emprestado para o Corinthians, deve ir para o Japão. Já deve ir, não. Vai para o Japão, já acertou, passou aqui, se despediu do pessoal. Então Ferrugem para o Japão, Bruno Silva para o Vasco. Então aí jogadores que a Ponte Preta está exportando. De qualquer maneira, os dois times aí se preparando aí para a nova temporada, você acha que está bem encaminhado? Dá para falar isso por enquanto? Eu acho que sim. Eu acho que a Ponte vai brigar ali para uma segunda fase do Paulistão, deve até chegar mais longe um pouco, mas não tem um elenco para conquistar, porque é um campeonato muito longo. O Guarani também se reforçando para dois acessos, então aí eu estou bem confiante para esse ano para os times de Campinas. Muito bem. Obrigado, Luiz, pelas suas informações. Nós vamos encerrando o Acontece Regional desta terça-feira por aqui. Vem aí o Café com o Jornal. Obrigado pela companhia e até amanhã. Vem aí o Café com o Jornal.